Sasaki, você tem certeza que é uma boa ideia pescar aqui? Não se preocupe, vou pegar apenas um pra fazer um pouco de sushi. Aí sim, moleque. É maior do que o esperado, mas vai servir perfeitamente. Seus lixos, como ousam, machucaram de meus peixes! Eita porra, corre moleque, que a casa caiu! Droga, se eu tivesse uma técnica pelônima katana, eu daria um jeito nele. Ah, que dor de cabeça aí, que lugar é esse? Garroto, aqui é uma sala de espera. Espera um pouco. Se ele falar russo, então provavelmente ele é um soviético. Tá tudo bem, Garroto? Feliz aniversário, Buda! Eu comprei esse presentinho pra você, espero que goste. Esse maldito vai aprender a nunca mais ser tão arrogante. Hum, otário. Olá, eu sou Zero Fuku, o deus da sorte. Vou ajudar a humanidade a absorver a sua desgraça. Ei Buda, te jogo na cama e enfio a banana. Que cara tu faz? Hã? Olha a ousadia deste filho da puta! Valeu a pena, otário! Lute comigo, pai! Senhor Lubu, para, por favor! Já está quase na hora de você lutar. Vamos, Sasaki! Me mostre o que um esparachim pode fazer! De novo com isso, senhor Lubu? Hum... Só assim pra você ficar quieto. Essas faixas não vão me impedir de achar o meu adversário. Caramba, é cada filho que eu... Maldição! Os deuses estão ganhando! E agora? Precisamos de alguém para lutar contra o Poseidon. Eu, Kodiro Sasaki, lutarei contra Poseidon. Você é forte, mas como você pensa em vencer? Como assim vencer? Vou nem torcer pra esse cara. Sempre que eu torço a gente perde mesmo. É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco. Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de vácuo.